Então, pessoal, mais um lotezinho de três, né? Eu tenho aqui uma damasca, um damasco, muito bem desenhada, também uma faquinha de caça, né? Muito bem feito, com um passador de para-corda aqui, uma faquinha com uma espessura de 5 milímetros, é uma faca, um damasco torcido, né? Muito bonito o desenho dela, uma baiazinha também adequada. Então, daí eu tenho aqui uma Samai, né? Bastante espessa também, com um torno de 6,5 ou 7, quase de espessura, né? Uma faca grande, uma faca boa para pegar javali, sangrar javali, uma faca campeira, boa também, né? Todo o mesmo preço, é 790 a cada, mas vai por 650. Um outro cutelo de competição, muito lindo, né? Olha a espessura dele, 8 milímetros de espessura. Guarda inox, pomo inox, cabo de goiabão, embulha goiabão. Um facão do aço, é um cutelo feito com aço 51,60, mola de caminhão. Excelente para competição mesmo, né? Tem um corinho aqui para parar, rolar no braço para não coisar. Esse corta qualquer coisa. Então, 650 qualquer um desse lote. Um abraço mais o review.